Cansado de ficar com as mesmas skins no CSGO? Conheça o Force Drop! Dê uma nova vida para o seu inventário! Abra caixas, entre na guerra por skins no modo de batalha! Treine sua intuição nos scratch cards e pegue as melhores skins do mundo no CSGO! Sistema de patentes que dão muitos bônus e códigos de recarga! Utilize o cupom GIL no Force Drop! O link está na descrição! Fala galera! Aqui quem fala com vocês é o GIL, sou o coach profissional! De CSGO e estamos aqui para mais um conteúdo chegando naturalmente na segunda-feira Substituindo o nosso querido ProTrix! Agora o ProTrix vai dar uma folga e a gente vai começar uma nova série na segunda-feira Que é chamada O Básico do CS, que é basicamente o CSGO para Nubes Que é para a galera que não entende muito bem de gírias e tudo mais Naturalmente essa série com certeza vai ajudar pessoas que já tem uma certa experiência no jogo Porque às vezes nem conhece essas gírias ou nunca ouviu Ou, no caso, já ouviu ou nunca parou para pesquisar Então o Gilzeira está trazendo aqui essas gírias para a rapaziada, beleza? Bom, vai me colocar aqui na tela o que o Rafa vai colocar O Pick and Pays aí, o QR Code do PicPay Para caso você queira assinar o PicPay e ser um Gilzeirinha Assinar o Clube de Assinaturas do Gilzeira E aproveitar para mandar aquele grande salve para o Gustavo Estevam, Eduardo Silveira e o Tales Merezes Que já chegaram somando lá no caso do nosso PicPay E agora já fazem parte do nosso grupo do Telegram Já participam no Discord, tem um grupo exclusivo ali no Telegram Tem alguns benefícios também Então se você quiser conhecer alguns dos benefícios do PicPay Você pode ir lá Toda assinatura do PicPay vai para o canal do Gilzeira e não entra no meu bolso É tudo para a gente comprar equipamento e melhorar a qualidade do nosso trabalho Beleza, Clã? Então é isso, rapaziada Vamos que vamos trazendo aqui para vocês Hoje as gírias do CSGO Eu gostaria que esse vídeo fosse um pouco rápido Eu não sei o quanto tempo eu vou demorar nele Mas se ele ficar muito longo, talvez eu faça uma parte 2 E se, no caso, você não tiver nenhuma sigla aqui que você tenha dúvida Deixa aqui nos comentários uma que você queira esclarecer Aí eu faço uma parte 2 já desse rolê, beleza? É isso E depois eu vou fazer aqui, vou renovar os calotes dos mapas Muitos mapas mudaram desde que eu fiz o nome das posições E eu vou trazer alguns nomes novos das posições aí para a rapaziada Beleza, Clã? Então bora lá, vamos chegar aqui Inicialmente eu separei esse documento Eu vou deixar o link para esse documento aqui na descrição Para você acessar ele, no caso, caso você queira ir fazendo junto do vídeo Sem problema nenhum Então eu vou começar aqui, gírias de jogo Por que eu chamo de gírias de jogo, basicamente? Porque são gírias assim para o começo de jogo, meio de jogo e final de jogo Que é boa sorte, se diverte, bom half e por aí vai Então o que significa o GL? GL significa good luck Good luck na realidade, né? Que seria boa sorte E o HF seria have fun, se divirta São dois dos mais utilizados, principalmente no nível profissional Que a galera fica HF, 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 HF Caramba, o GH é quando você termina um half, o primeiro half no caso E você manda um good half Porque isso significa o que? Que você boa, pô, legal o jogo, tá ligado? É uma forma de ser educado com o time adversário Sem, cara, sem puxar a sardinha Sem ficar sendo muito brother, coisa do tipo É só realmente ser ético E no final do jogo tem três, né? Que tem o GG, o WP e o GGWP O GG é good game Good game Eu tô tentando meter o inglês aqui que eu não anjo, né? Mas enfim, o GGWP seria o good game, o well played E o WP é só o well played Que seria, tipo, um bom jogo Um bom jogo, muito bem jogado Ou seria só bem jogado, né? No caso que seria o well played Das ações Aqui eu separei alguns tópicos assim Que eu acho que fica um pouquinho mais fácil a gente chegar na linha Desses de jogo, acredito que sejam os mais comuns Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários Das ações A gente tem o NT ou Good Job Que são dois pontos onde você, cara É muito suave de você Meio que tirar o peso do cara Normalmente a galera quando tá jogando um clutch Alguma coisa Ele tenta uma jogada boa A gente vai lá e A gente não, né? Boa parte da comunidade fica xingando o cara Reteando Porra, que merda você fez não sei o que Velho, isso não vai melhorar o cara Não vai trazer uma solução pro problema Não é uma situação que provavelmente vai se repetir Então o que você faz? NT, nice try Boa tentativa Ou se o cara realmente mandar bem Numa jogada Você manda um GG Que seria, mano, um good job Bom trabalho É uma forma de você meio que interagir com a rapaziada Sem precisar usar o mic Sem precisar fazer muita coisa E, cara, duas siglas muito simples, assim Que realmente ajudam, né? O nice try Eu acho que é uma das Das mais comuns, assim Pelo menos o que a galera já conhece mais A gente tem o spray e recoil O spray e recoil Eles são relacionados ao pattern das armas Ou seja, quando você começa a tirar o recuo da arma Ou o desenho que ela faz Isso é o spray e recoil Aqui tem uma coisa importante também Que é a Bind e o console O que são as Binds ou Binds, né? No caso São os comandos que a gente utiliza Inclusive tem uma aqui na descrição Que eu sempre coloco Pra caso você queira ajudar A divulgar o canal do José E ajudar a gente a chegar na hashtag Na meta do Gil 100k Beleza? Então se você conseguir aí Utilizar a Bind Basicamente você tem que abrir o console O console é aquela Como que eu posso dizer? Uma telinha que aparece Quando você aperta o aspas, né? O botão do aspas Só o primeiro Abaixo do asp no seu teclado Esse do console Eu acho que ele é um pouquinho mais comum Assim pra rapaziada E fica um pouquinho mais Mais fácil, né? De você saber Tá nas configurações do jogo É só ativar o do console do desenvolvedor Que é sucesso Pinar! Acho que esse aqui A galera não tem dúvida Mas quem tiver Pinar é quando você Senta o tiro no cara E só desenha o cara na parede Você não acerta nada nele Você pinou Você errou muito tiro Ou você errou um tiro Por aí vai Aqui a gente tem algumas outras dívidas Assault, AW e AWP Assault é o cara que tá de rifle Que tá em rifles de assalto Que seria M4, AK e tudo mais AW ou AWP É exatamente Tá de sniper De AWP É... Aí você tem Algumas gírias das armas Por exemplo, como Scout Rambo 12 e por aí vai É... Mas isso aí eu deixo Pra um outro vídeo Aqui a gente tem algumas gírias De ação também Que seria basicamente Backup ou back Isso significa a rotação Então, cara Faz a rotação Já faz o backup O backup seria meio que você Já resguardar o seu time Se colocar de acordo Se colocar numa posição Que seja de acordo Com o que tá acontecendo no round Pô, no exemplo Na Mireia Você tá lá na caverna Começa a rolar uma ação no B Pô, você já começa a recuar Por quê? Porque se for no B Você tá mais perto da rotação Então você está preparando pro backup Ou você já está dando backup Por um caminho mais rápido Então essa seria a ideia O back ou backup São os termos usados A gente tem o defuse E o plant Os dois são relacionados Ao explosivo de C4 Que o TR O grande objetivo do TR No competitivo O defuse Seria você desarmar a bomba E o plant Seria você armar a bomba Que seria plantar a bomba Ou desarmar Defusar E por aí vai O drop Seria quando você tá No freeze time E alguém te pede uma arma Então você está dropando Uma arma pra ele É uma ação de dropar O que significa eco Eco significa É um resumo De econômico Basicamente Pra quem não viu Eu fiz um vídeo Do básico da economia Na semana passada Eu não sei se saiu Na sexta-feira Se eu não me engano Foi na sexta Foi um vídeo bem legal E resume esse lance do eco Então o eco É basicamente Você não comprar nada É um round econômico Não compra nada Fica só de pistolinha ali Não fica investindo Em muita coisa Porque no próximo round Vocês vão ter dinheiro Forçar Significa você comprar Mesmo sem ter dinheiro Ou seja Tem 1.400 1.900 Força Vamos comprar tudo Que a gente tiver Pra tentar devolver o round São situações Onde você tem Uma economia Um pouco mais equilibrada Ou você tirou 3, 4 armas do cara Você força Pra tentar Quebrar mais a economia dele Ou aproveitar Que a economia dele Não está tão forte E tentar trazer o round de volta Fake Fake é como se fosse Uma ação falsa Então deu fake de flash Deu fake Deu fake de ação Fez um fake smoke Fake flash Essas coisas Então é meio Do cara fazer uma ação falsa Normalmente o fake Ele está mais atrelado É tipo O cara fez um fake Em tal bombe Fez um fake na B Fez um fake no A Que é tipo O cara jogar uma smoke Uma flash E não entrar Então estaria mais atrelado É isso Carregar ou pôr na mochila Esse é um dos que a galera Mais gosta E eu acho Hilario Que é quando o cara Ele está Matando muito mais Que o time Então tipo assim O cara está matando 25 e o segundo Do time dele Está matando tipo 8, 10 Esse cara está carregando O time Colocou o resto do time Na mochila E está carregando Nas costas E naturalmente Ser carregado É quando você não está Fazendo um bom trabalho No jogo E só um cara Está jogando Eu falo Não está fazendo um bom trabalho Porque é muito relativo Quem assiste análise Inscrito Sabe do que eu estou falando Clutch Clutch na tradução Seria as situações De aperto Então muita gente Coloca o clutch Na situação única Exclusiva Do 1 versus X Como dizem as estatísticas Mas o clutch Ele é um round Onde você está Em situação de aperto 3x4 3x3 2x2 2x3 E aí vem o tradicional Que é o grande ponto Do clutch Que é o 1 1x3 1x4 1x2 1x1 Isso são situações de clutch Mas situações de clutch Estão mais relacionadas A situações de aperto Mas na comunidade Está mais atrelado A 1 versus Alguma coisa Então 1 versus 2 1 versus 3 Isso é uma situação de clutch Mas quando você estiver Vendo uma transmissão Em inglês principalmente Os casos falam Clutch situations São quando você está Em uma situação de aperto 2x2 Ou um 3x2 Com pouca vida E por aí vai Essas situações São um pouquinho mais Mais cluts Por assim dizer Relacionado a comunidade Comer ou estar comendo Não tem nada a ver Com comida Comer seria basicamente Você começar a dominar A posição Então tipo Come B Come meio Come varanda Come smoke Esse tipo de situação É um É relacionado a comer Então tipo Você viu os caras Passando varanda Você pode tanto falar Estão passando varanda Tanto quanto Você está falando Estão comendo o meio Ou tipo Estão comendo o varanda Normalmente você vai falar Estão comendo o meio Quando você é o cara do meio Dá um tiro Você fala assim Mano os caras estão Entrando o meio Estão comendo o meio Aí todo mundo que já está ligado Onde você está Sabe mais ou menos Como reagir Então essa ação Estão comendo o B Normalmente a gíria De comendo Ou comer Está relacionada Quando você está de frente Com os caras E está fugindo Então tipo Você está no fundo Pô os caras estão Estão comendo fundo As segundas maldades Da vida Mas não tem problema É só tirar a quarta série Dentro de você Mas é isso Cover Cover seria basicamente Cobertura Para quem lembra Do Tropa de Elite O Fatio passou Chegou Pôs a mira Então ele está te dando cover Se o seu parceiro Está te protegendo De uma posição Onde você está exposto Ele está te dando cover DM Seria a sigla Para Deathmatch Ou traduzindo Para a galera Que joga na Valve É o mata-mata É um modo de jogo Onde joga CT contra TR Na Valve E no caso No modo de jogo Focado em treino É o DM FFA Que seria o Free For All Ou seja Livre para todo mundo Então um CT Mata CT e TR Sem perder kill por isso É basicamente Você contra todo mundo O DM é o modo de jogo Mais usado Para treinar a mira Aqui tem os bombes Bombe A ou B Bombe Relacionado A zona de plant Onde você planta A bomba Do lado de TR E onde o CT Defende geralmente Então bombe A ou bombe B Eles tem algumas giras Para B1 e B2 Mas isso é uma conversa Para depois É um pouco mais complexo E tem algumas misturas Disso aí Então eu não vou falar agora Bug É relacionado a algum erro do jogo Bugou Vai bugar Ou vamos bugar os caras Vamos fazer tal coisa É sempre relacionado É sempre relacionado a meio que Dar um tilt no cara Ou um erro do jogo MM ou matchmaking MM na realidade É uma sigla para matchmaking Que na gira mais tradicional É o comp Como a galera costuma dizer É meio que um competitivo Matchmaking é basicamente A Valve seleciona as patentes Que estão no jogo E faz uma mistura Ele faz uma partida Matchmaking seria tipo Fazer uma partida Basicamente No resumo direto Minha câmera morrendo Grande dia Aqui a gente tem o lance Do kickar Kickar seria Apesar da galera aqui no Brasil Estar acostumada com funk Tem nada a ver com o kickar De sentar Tem muita relação Com quando você toma um kick Ou dá um kick em alguém Isso Para a gira do competitivo Para a gira casual Seria os caras Expulsarem você do jogo Para a gira do competitivo Seria kickar um jogador Por exemplo O Gil foi kickado do Ié Pega essa crítica social aí É isso Aí temos aqui A próxima linha Que é o bait Baitar ou baiter No geral Por que isso? O bait na realidade É meio como Você usar o seu parceiro De isca Ou você usar ele Tipo Baitar Como que eu posso dizer? É enganar No caso Um bait de flash Um bait de som É tipo Meio que você tentar Fazer uma ideia O bait tem vários significados Dá para fazer um vídeo Basicamente falando disso Do que significa o bait E várias e várias formas De baitar Porque pode ser Bait proposital Do cara secuzão Então tipo assim O cara te deixa morrer Ele vai lá e mata o outro Isso é um bait proposital Tem aquele bait do cara Tipo Fala para você Mano Fica estrefando E dando tiro Mas quando você vê o cara Sai Que você vai baitar para mim Então tipo O cara ele meio que Serviu como isca Para você pegar o seu adversário De lado E por aí vai E aí tem uma série De outras explicações Mas resumidamente é isso Aqui a gente tem as gírias De som e movimentação Walk e chill Significa você usar o shift Tradicionalmente o shift Tem gente que usa isso Em outras teclas Mas tradicionalmente é o shift Que seria você caminhar Parar de fazer som Então quando o cara fala assim Faz chill Não quer dizer que ele está Te mandando cala a boca Apesar de ter uns toques Que fazem isso O chill ou walk Seria para você realmente caminhar No caso do espanhol Os nossos queridos amigos Argentinos Chilenos e tudo mais Eles falam Camina Caminar Camina 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 Ao contrário de chill Cavalar É você fazer muito barulho Você sabe que tem alguém ali E você vai fazendo barulho E dane-se Basicamente isso Aqui tem outras gírias de som Relacionadas ao escutar o clique E o plant Existem duas paradas São dois sons específicos Quando você clica para armar o C4 Faz um pipi E começa Dá para você ouvir isso De algumas determinadas distâncias E quando você clica Para defusar o C4 E desarmar ele Você também faz um barulho Tipo basicamente Do cara ter colocado Essa Jogar no defuso Coisa do tipo Então é aí que vem essa linha A gente tem alguma gíria De movimentação Que seria Bunny rope B rope Ou buná É uma técnica de movimentação Ela é bem avançada Não é muito comum Por assim dizer A galera saber fazer Porque ela é um pouquinho Mais avançada mesmo Ela é complexa Exige uma forma de você Pegar mais velocidade Através dos pulos Eita nóis Está destruindo a casa Não tem problema não Rushando Ou rushar Significa você simplesmente Direto no nome Então por exemplo Uma das coisas que a galera mais Deve ouvir no MM Da vida No competitivo É Rush a B Por que? Simplesmente segura o W Para B e vai Então é uma das técnicas Técnicas não No nível profissional A gente chama de técnica Tem execução Tem as ordens das bombas E tudo mais Mas normalmente o rush Seria basicamente Você simplesmente segurar o W Em direção ao bomba Seria sair rushando mesmo Então quando a galera fala Rusha Simplesmente Você está no respawn Vira para ele e vai Das gírias de granada Aqui a gente tem algumas A flashbang Que seria a granada de luz A gente tem o bangar E o flechar Que seria a ação de usar ela Banga para mim Flecha para mim Faz a flash Tem flash Tem bang Então esses termos aí São todos relacionados A granada de luz A molotov Que seria a granada de incendiária Do CT E a molotov mesmo de TR Tem alguns termos para ação Então por exemplo Você vai usar ela Em uma posição Você pode falar Vou molar Ou vou molotovar Tal posição Normalmente a gente usa Molar porque é mais rápido Apesar de parecer meio que de mola Não tem nada a ver com mola E tem o lance de smoke também Que o smoke é a granada de fumaça Que seria o smocar Vou smocar a cabecinha Eu acho que é uma das comunicações mais comuns Aqui a gente tem a HE Que seria a granada de dano mesmo Normal A granada explosiva O explosivo E tem alguns termos Que a gente utiliza Para identificar ela também Que é o nade Ou quando você vai fazer Duas granadas no mesmo lugar Que normalmente gera uma kill A gente chama de double nade Então é isso Quando você fala Alguém te pedir Para apagar a molotov Ele está te pedindo Para usar uma smoke Na molotov Quando a molotov Está pegando fogo Você usa smoke Você joga smoke nela E o fogo apaga Imediatamente Então isso significa Apagar a molotov Você usar uma smoke Em cima da molotov Comer smoke É uma das coisas Que a galera mais odeia Disparado Que é quando você Simplesmente atravessa uma smoke Você está comendo a smoke Pô, às vezes você usa isso Porque o cara acabou de smocar E você já estava No meio da entrada Você não vai parar E é isso Tem um lance de popar Ou pop flash Pop flash são aquelas ganadas Que estouram exatamente na sua cara Sem aparecer Direto Na sua tela Então tipo assim Quando a galera aparece na sua tela Não é popar Agora quando tipo Você tem menos de meio segundo Para ver a granada Significa pop Que ela já chega estourando Na sua cara Seria meio que um Entendeu? Tipo só Que feio isso né Mas enfim Então o pop flash Significa nessa linha A one way smoke Que seria basicamente Uma parada que a gente traduz Para unilateral É uma smoke Onde você tem uma vantagem Em cima do seu adversário Normalmente você executa ela E deixa uma brecha nela Que o cara não consegue te ver Isso é muito comum Aqui no canal Eu já ensinei várias É só você digitar One way na busca aqui do canal Que com certeza você acha Para gírias de dano Velho Aqui eu separei algumas Que servem para o mesmo objetivo Está ralfado Tomou mel Está melado Está miado Está tecado Isso significa que o cara Tomou dano Só isso Então essas cinco gírias São para isso Quando você fala Que o cara tomou pé Ou tag Significa que você está De AWP ou de scout E você tegou o cara Tegou também é uma boa Que eu esqueci aqui Mas está tranquilo Tegou Tag né Você deu um tag no cara Você meio que marcou o cara Com esse rolê Quando o cara fala Que tomou pé de AWP Significa que você Da cintura para baixo Isso significa que o cara Deve estar aproximadamente Com entre 12 E 15 de vida Seria mais ou menos O padrão da AWP Quando você atira na perna E tem o lance do HS Ou headshot Quando você toma o HS Ou headshot Significa que você toma Um tiro na cabeça Normalmente a gente fala HS Porque é mais rápido Em relação aos pontos de vida Que seria o HP Health Points Ou low HP Low HP Ou meia vida São os termos que eu mais uso Que seria o Basicamente quando o cara Está com pouca vida Pô a gente deixou ele A gente trocou um tiro honesto Mas tipo assim Eu tenho certeza Que eu acertei dois tiros No peito dele Então eu tirei meia vida dele Eu sei que ele está meia vida Ou se eu atirei muito nele Eu sei que os dois pinaram Mas ele mandou melhor no final Eu sei que ele está low HP Então é por isso Que a gente fala isso aí Quando você dá um tiro no seu amigo Ou quando você dá uma facada No seu amigo saindo da base sem querer Você dá o famigerado TK Que seria o Team Kill Necessariamente você não precisa matar O seu amigo para dar um TK Eita Já morreu mais uma parte da câmera aqui Eita nóis Sem cair Rafão Não tinha dado tempo aqui não Mas está suave Vamos lá Alguns ícones do CS Explicam algumas das principais ações Inclusive esses ícones Foram criados recentemente Para isso Menos do Varado Basicamente O Varado é quando você dá um tiro Através de uma parede Ou de uma porta Ou de algum objeto no mapa Então você varou esse objeto O Cego Quando você mata a Cego Ou você deixa o cara cego Significa que a sua granada de luz Ou flashbang Surtiu o efeito Então esse é um dos principais pontos Quando você atira pela Smoke Ou na Smoke Ou mata na Smoke Tem um simbolozinho de fumaça Inclusive Que a galera está acostumada a trelar E aí significa que o cara Tipo ele as vezes Ele nem te viu Ele só deu um spam na Smoke E conseguiu te matar Porque ele imaginou Porque ele quis ir na sorte E tem também o No Scope Que é quando o cara tira de AWP Ou de Scout Sem estar usando o zoom da mira Então sempre o No Scope E aqui por último A gente tem as gírias de localização Que seriam algumas das principais gírias Que a gente tem aí Tá com spawn Tá com respawn Normalmente a gente usa mais o termo Respawn do que o spawn Mas o respawn significa o que? O respawn é quando Onde você nasce Você sempre nasce Em uma determinada posição E isso não é específico Tipo assim Ah eu sou AWP Vou sempre nascer no spawn do meio Não Não é assim O respawn ele é aleatório Então esse ponto Também é um ponto muito forte Para se usar de estratégia no time Então quando você tem o respawn No caso O respawn Significa o ponto de Como eu posso dizer isso? É basicamente você ter uma Uma posição favorecida Então tipo Você tá com o respawn para B Significa que você tá no melhor posicionamento Para chegar mais rápido na B Na Dust 2 Quando você é o respawn da esquerda De CT Você é o primeiro cara De CT na esquerda Você chega primeiro Que o TR no fundo Por exemplo Então o respawn ele é usado Para medir isso A posição onde você nasce Em relação a posição do seu adversário Normalmente Depois eu posso fazer um vídeo exclusivo Sobre respawn Se vocês quiserem isso Deixa aqui nos comentários Marotado ou mocado São as mesmas coisas No caso aqui Seria quando o cara Ele tá numa posição Onde você não consegue ver ele Ou ele tá te esperando Numa posição Que você não espera ele Ele tá marotado Ou ele tipo Você passou por ele Sem ter visto ele E ele pode te pegar na faca Ou alguma coisa Ele tá no marote Ele marotou em você Quando o cara tá no costinha Significa que ele tá nas suas costas Basicamente Ou que ele pegou o time pelas costas Ele rushou nas costas O time Ou tomou alguma ação Referente às costas O time Também é utilizado O termo Lurker Mas o Lurker É mais utilizado Como termo de função Do CS Do que necessariamente Costinha A galera trelou Costinha com o Lurker Apesar de ser coisa Completamente diferente Costinha é uma coisa do MM Que a galera gosta De jogar a solta Pra ficar pegando O kill aleatório E nem sempre tem Muito impacto nisso Aqui eu brigo muito Pelo impacto no jogo E aqui a gente tem também A fresta Normalmente quando a gente fala Que o cara tá na fresta Significa que ele tipo assim Você vai entrar numa zona Onde tem uma parede aqui E outra aqui O cara tá exatamente No ângulo daqui Onde pega as duas Ele tá protegido por uma Vendo a esquininha da outra Dobra da outra Então ele tá numa fresta Quando a gente fala Que ele tá cravado Significa que o cara tá mirando Normalmente cravado Tá de AWP Que a gente usa esse termo Pra armas de scope Que seria a scout Que é a SSG Ou AWP mesmo A gente usa isso Como armas de scope A gente tem também ali O cruzado de mira Ou crossfire Significa que tem dois caras Usando uma mesma linha de tiro Um de cada lado Então é meio quase que possível De entrar Você teria que se mocar um lado Um bom exemplo Quando tem um cara No Nip da Inferno E um cara no Xuxa da Inferno Eles tão cruzados Eles tão no crossfire Mirando no meio Basicamente Prefire Prefire Se muita gente atrelou Prefire O cara entrar atirando Numa posição Então o termo Já tá meio que estabelecido Pra isso Mas o prefire Significa que você Está se preparando Pro tiro A forma como você Posiciona sua mira Antes de abrir pro pixel Então muita gente Às vezes coloca a mira Na parede Tipo assim Não que vai grudar A mira no cara Através da parede Isso aí é um oh hack Cara Isso aí é shit Mas quando você Coloca a mira na parede Pra abrir Já no pixel Onde normalmente Pode ter algum cara Isso é um prefire Você está fazendo um pré-fogo Se preparando Pra atirar Então esse é um dos pontos E por último A gente tem o stack O stack O stack no caso É basicamente Quando você coloca Cinco jogadores Ou quatro jogadores Em uma única posição Normalmente é mais Entrelado ao lado CT Em rounds econômicos Então vamos fazer um stack Na A Significa que vai ficar Os cinco jogadores na A Tentando favorecer As pistolas deles Por aí vai Beleza Então é isso Esse aqui pelo menos Foi a parte 1 Acredito eu Que foi a parte 1 Não sei se vocês vão Querer uma parte 2 Disso Então se vocês quiserem Uma parte 2 Deixa aqui nos comentários Alguma gira que você não manja E que você acha legal Eu trazer pro jogo Beleza Aqui trazer pro YouTube E mudar pra vocês também Como funciona isso Beleza Então se você gostou Não esquece de chegar No seu like Se inscreve no canal Pra gente chegar lá Na hashtag Pro Jusenka Mano tá faltando muito pouco 3 mil inscritos apenas A gente já chegou muito longe Graças a vocês Podemos ir muito mais Ainda esse ano Beleza E naturalmente Ativa ali as notificações Pra não perder nenhum Conteúdo do Jusera Conteúdo 7 dias por semana Daquele jeito top Beleza E se você quiser Contribuir no PicPay Também O QR Code tá aqui na tela Ou o link Está aqui na descrição Nos vemos no próximo vídeo Um gigantesco abraço E até mais